Não é novidade para ninguém que o CSGO é um dos jogos mais jogados do mundo Uma lista divulgada em junho de 2018 mostrou que o game é nada mais nada menos que o segundo mais jogado da história Contém mais de 46 milhões de jogadores E seria muito estranho dizer que todos esses mais de 46 milhões de jogadores são apenas pessoas comuns E é óbvio que no meio dessas 46 milhões de pessoas que são fãs do game Temos também aquelas pessoas que possuem uma legião de fãs Ou seja, famosos Hoje eu estarei mostrando para vocês famosos, celebridades, enfim, como você preferir chamar Que são viciadas em Counter Strike e Globo Offensive Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Para quem ainda me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, mais um vídeo de curiosidades relacionado ao mundo do CS Como eu já disse, hoje eu estarei mostrando alguns famosos que jogam CSGO Muitos, inclusive, eu tenho certeza que vocês nem sabiam Se vocês apoiam esse tipo de vídeo, eu peço por favor que vocês deixem o like Mano, sério Explode o like nesse vídeo Vamos tentar bater 10 mil likes em 24 horas Porque vocês sabem que com 10 mil likes em 24 horas Tem sorteio de uma linda Glockman Rise E para participar do sorteio Você aí basicamente tem que ser inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo E comentar qual das celebridades que eu irei citar aqui no vídeo Você mais admira e por que Ah, eu admiro a celebridade X Porque eu sou fã de futebol Um exemplo Porque a celebridade X é jogadora de futebol Um exemplo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Assista o vídeo até o final E aí depois você comenta Qual celebridade que eu irei citar Você mais gosta Você mais admira E por que Demorou? Daqui 24 horas Caso o vídeo seja com mais de 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório E o comentário fixado Vai levar uma linda Glockman Rise para casa Só que pessoal Esse sorteio tem sim uma meta Porém nesse exato momento Está rolando dois sorteios Sem meta nenhuma Sorteios de skins Ó, bem mais caras Bem mais legais Que você pode participar Sorteio de skins bem mais legais Bem mais caras Que você pode participar Totalmente de graça O primeiro sorteio É para quem tem Twitter Então se você tem Twitter Vai lá no meu perfil ArrobaCachorro1337 O tweet fixado É o sorteio De uma linda AK-47 Casey Harden Com um mano Muito azul Uma posição ótima Para participar do sorteio É só dar like no post RT Seguir no meu perfil Seguir também o perfil da Blake Store E responder o tweet Marcando dois amigos Agora, para quem tem Instagram Eu estou realizando lá no meu perfil Um sorteio de três skins M44 Imperador AWP Ateris E um PimorWise E um PimorWise São três skins Para três vencedores diferentes Para participar do sorteio Tem que seguir o meu perfil Seguir também o perfil da Blake Store Dar like no post E marcar dois amigos nos comentários Pause o vídeo Vai lá participar do sorteio Sei que muitos de vocês têm preguiça Ou simplesmente não vão Porque, sabe Tem a convicção que não vão ganhar Só que para com isso, mano Realmente Se você não for lá participar Você não vai ganhar Pause o vídeo Vai lá Participa Tenta Vai que agora é a sua vez, né Vai que Quem não arrisca Não petisca O link direto Para esses dois sorteios Vai estar no comentário fixado Rapaziada Começando aqui Nessa lista de famosos Que jogam CSGO Com jogadores de futebol Já quero dizer Que todas as pessoas Que serão citadas nesse vídeo São brasileiros Obviamente que pelo mundo Existem outras celebridades Estrangeiras Que também jogam CSGO Porém nesse vídeo Eu vou apenas falar de brasileiros E não tem nenhum jogador brasileiro Mais popular Que o Neymar E sim O Neymar é fã de CS Cara Sim, o Neymar ama CSGO O Neymar tem muito dinheiro E isso não é novidade para ninguém Obviamente Que por ele ser fã de CSGO Ele tem condições, né De comprar as skins mais tops do jogo E ele tem um inventário muito caro Assim, um inventário de Com certeza mais de 15 mil reais Eu já fiz um vídeo mostrando O inventário do Neymar aqui no canal Um vídeo que teve um ótimo feedback Viralizou bastante Enfim O Neymar é sim Extremamente fã de CSGO Ele já postou diversas vezes Em suas redes sociais Vídeos dele jogando, né Ele já postou até no feed Do Instagram dele A gravação de uma demo, né De um round Que ele jogou muito bem Ele fez uma jogada espetacular E isso está lá no Instagram dele Realmente foi uma jogada muito boa Né O cara mostrou Que não é só muito bom Dentro de campo Né No teclado e no mouse também Ele manda muito Na última Copa do Mundo A Copa de 2018 Que aconteceu na Rússia O Neymar Ao comemorar um gol Ele fez referência ao CS Ele literalmente Juntou ali os seus companheiros E simulou uma bang Cara Claramente uma referência ao CS Algo, mano Muito legal aí Para a comunidade gamer Além de que Um ano antes No ano de 2017 O Neymar chamou toda A ex-equipe de CSGO Da SK Gaming Na época Era o Taco Kudzera O Fer O Fallen E o Phelps Ou era o Finixista Também não sei Enfim, ele chamou ali Na época A galera da SK Gaming Para sua casa Eles jogaram o CSGO Passaram a tarde jogando o CSGO Esse foi divulgado Nas redes sociais Tanto do Neymar Quanto também Dos jogadores Teve notícias Tudo mais Sabe Foi algo, mano Muito, muito legal Que fez crescer demais A imagem do CS em si E não é só o Neymar Que é viciado no jogo Não, pessoal Na época da Copa do Mundo Principalmente Ele influenciou Muita gente da seleção A jogar o joguinho também Eu estou falando Do Coutinho Do William Do Gabriel Jesus Toda essa galera Jogava CSGO Com o Neymar Durante a Copa do Mundo Eles treinavam Iam para o jogo E sei lá Quando tinha um tempinho livre Eles ficavam jogando Do CSGO na Rússia E eu lembro também Que o Fer e o Fallen Deram facas caras Tipo, facas de mais de 3 mil reais Para eles Simplesmente Ter aí uma empolgação a mais Na hora de jogar o game Além desses caras Que jogam em grandes times da Europa E na seleção brasileira Temos outros jogadores Que já atuaram também Em times do interior Porém, hoje estão no Brasil E são viciados em CSGO Começando pelo Valdívia O Valdívia Pocopica É meu amigo Já joguei diversas vezes com ele Tem vídeo aqui no meu canal Inclusive jogando com ele Nenê Que joga no São Paulo Esse, inclusive Convidou alguns jogadores de CS Para participar daqueles Amistosos De fim de ano Sabe? Eu sei que ele chamou o Taco Fallen O Cold também foi Enfim, continuando Temos outros jogadores Como o Everton Ribeiro Que atualmente joga pelo Flamengo E o Andrigo Meia Que atualmente joga pelo Vitória Também já joguei uma vez com ele É extremamente viciado em CS Esses não são os únicos jogadores de futebol Do Brasil e do mundo Que jogam CSGO Obviamente que existem outros Se você conhece algum outro aí, mano Digam nos comentários Porém, esses são os mais conhecidos Dentro do jogo, né Os que sempre estão ali Fazendo uma stream Ou então jogando Com pessoas conhecidas No meio do game Partindo agora Para o mundo da música, pessoal Vamos começar Falando de funk Os funkeiros gostam demais de CSGO Começando aí pelo MC Davi Eu sou, mano Um grande fã do MC Davi Um dos meus sonhos é jogar CS com esse cara Cantor e compositor O MC Davi Já deixou muito claro, né Ele sempre deixa claro Nos seus stories lá no Instagram Que é viciado em CS Ele tem um inventário no jogo Avaliado em mais de 20 mil reais Eu também já fiz um vídeo aqui no canal, né Mostrando o inventário do MC Davi Outro desse meio aí Que é viciado em CSGO É o MC Gui Ele inclusive já postou também Nas redes sociais Vídeos dele jogando Ele tem foto com a FNX Foto com o Codzeira O cara realmente gosta do jogo E outros dois funkeiros Super Mas tipo assim Super famosos Que você Mano, eu tenho certeza que 50% aí de vocês Não sabiam Que esses caras jogavam CSGO É o MC Kevinho E o MC Quequel Sim, eles jogam CSGO E eu descobri isso Vendo o vídeo do canal de um amigo meu Que é o Klaus, né O Klaus Ele é um youtuber de CS Ele é amigo do MC Davi E aí, ele joga direto com o MC Davi E o MC Davi já encaminhou ele Pra jogar também com outros MCs famosos Que, no caso, o MC Kevinho O MC Quequel Ele tem vídeo no canal dele Jogando com esses dois funkeiros De sucesso Queria muito também O dia jogar com esses caras Porque eu sou grande fã De verdade, eu sou grande fã De esses malucos E não é só funkeiro não Se você aí curte um sertanejo Deve conhecer o Matheus A dupla Jorge Matheus E ele é outro cara viciado em CS Ele já fez até vídeo Com o Fallen, né Pro canal do Fallen O cara realmente joga bem E ele sempre tá postando também Em suas redes sociais Ele jogando o CS Obviamente, pessoal Que não é todo dia Que esses caras vão postar lá Um story jogando CS Até porque Mano, a vida deles é uma correria Eles fazem muito show Tem gravação Nossa, eles não tem muito, muito tempo Pra ficar jogando CS Então, não adianta vocês irem correndo Agora no Instagram do cara, né Procurando algum story recente De ele jogando CS É capaz que vocês nem achem Porque a vida desses manos É realmente muito corrida Mas o MC Davi, cara Quase todo dia ele posta ali Jogando um CSzinho O cara é viciado, mano Viciado Se tem funkeiro Se tem também cantor sertanejo Se você gosta de eletrônica Calma Também tem famoso brasileiro Desse ramo Que é viciado no famoso Counter Strike Eu estou falando Nada mais, nada menos Que o DJ Alok O Alok é um DJ Não só famoso no Brasil É um DJ famoso No mundo inteiro E ele curte um CS, mano O cara curte um CS Em 2017, inclusive Ele demonstrou Muito carinho E apoio, né Por aquela equipe Lendária de CSGO Da Immortals, né Que na época era composta Pelo Boltz Pelo Steel Pelo KNG Pelo Lucas E pelo Henrique O Alok era extremamente fã Desse time Principalmente ali dos gêmeos Ele achava que os gêmeos Jogavam muito E que eles eram muito engraçados E realmente Os caras jogam muito E são muito engraçados Então o Alok, né Apoiando publicamente A equipe da Immortals Em 2017, né Mostrando Ser fã daquele time Que deixou saudades Que descobrimos Que ele também É um tremendo Viciado No CSzinho Um jovem conhecido aí Que aprecia bastante Também o CSGO Ele talvez Não seja tão famoso Porém O seu pai Tem mais de 50 milhões De votos Eu estou falando Do filho mais novo Do Bolsonaro O Renan Bolsonaro Ele não é tão conhecido Quanto seus irmãos O Flávio O Eduardo E o Carlos Porém Ele tem bastante seguidor No Instagram E lá Ele já deixou claro Que é fã de LOL E também Começou a jogar CS Ele Durante a campanha do Bolsonaro Ele fez live Jogando LOL Mano Foi um motivo de piada Na época Não sei o porquê Porque o LOL É um jogo comum Como qualquer outro E depois eu lembro Que ele fez algum post No Instagram Ou comentou na foto De alguém Sei lá Eu lembro que eu vi Que ele tinha largado o LOL Que agora ele Havia virado jogador de CS Renan Se você estiver vendo Esse vídeo Mano Conversa com seu pai Não deixe ele passar Em nenhuma lei Contra esses jogos Porque mano O jogo não torna Ninguém violento Daí é papo furado Se torna Os filmes e as novelas Que retratam violência Com cenas muito mais realistas Na teoria Deveriam influenciar Muito mais Quem tá assistindo Pra finalizar essa lista Pessoal André Acari Pra quem não sabe Ele é jogador Profissional de pôquer Representa demais O Brasil nessa modalidade Já ganhou diversos Torninhos internacionais Além de ser fã de CSGO De jogar o game Frequentemente O André Acari Investiu E empreendeu na área Eu não sei ao certo Qual é o cargo Dele na equipe da FURIA Se ele é dono Se ele é um sócio Eu não sei Fato é que ele tem Participação administrativa Ou então Uma influência muito grande Ali na equipe da FURIA Que é uma equipe De CSGO Que se destacou bastante Nos últimos dois anos Inclusive Conseguiu classificar Para o último Major Enfim rapaziada Esse foi o vídeo Se você curte CSGO Peço por favor Que você se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias A 19 horas Para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeos diários Nesse horário Então se você curte CSzinho Mano Se inscreve Passe aqui A 19 horas Porque eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Posto vídeo de tudo Curiosidades Skins Gameplay Tudo Não se esqueça de deixar o like E comentar aí Qual dessas celebridades aí Que eu citei Você mais admira E por que Eu admiro o Neymar Porque eu sou extremamente fã de futebol Cara Eu amo futebol De verdade Tenho muito carinho também Pelo MC Davi Pelo MC Kevin Pelo MC Quequel Pelo Valdivia Que é meu colega Mas o Neymar Mano O Neymar é top Olha que eu nem sou santista Enfim rapaziada Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Tchau